Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o fim, se não... Oi gente, a gente usa mais um vídeo e hoje a gente vai, ó, duvido vocês conseguirem dar like antes que esse avião pause. Mas como vocês estão vendo, tem papéis aqui, então ó como vai ficar o voo. 3, 2, 1, valendo! Gostou? Se inscreveu? Ative o sininho que tem um foda para o vídeo. Agora gente, a gente tá na segunda parte desse vídeo. Mas lembrando, vocês viram aquilo que aconteceu ali. Bom, mas só que agora eu vou mostrar algumas coisas no Roblox que eu ainda não mostrei para vocês. Antes disso... Antes disso, você fala. Antes disso, a gente vai responder algumas perguntas aqui que foram feitas pelo pessoal, pelos comentários do YouTube. Eu anotei aqui algumas perguntas para você responder. Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? 6. 6? É, 6. O que você mais gosta de fazer? O que eu mais gosto de fazer é brincar. Brincar? É. É bom que a próxima pergunta é a ver com isso. Que brincadeira você mais gosta? Ah, pega-pega. Ah, pega-pega. Você gosta de estudar? Claro, mais ou menos. Claro, mais ou menos. Mais ou menos. Qual o seu jogo favorito no Roblox? Ah, sim. Essa... Como você perguntou isso? É jogo de desafio. Jogo de desafio? Tem vários jogos de desafio no Roblox? É. Agora eu acho que eu já sei qual a pergunta. Qual é? É, eu acho que agora a pergunta é qual é o meu personagem. Qual o seu personagem favorito no Sonic? Ah, isso é fácil. Porque você já fez vários vídeos de Sonic. Sei qual é? Qual é? Silver. Silver? Eu gosto mais do Shadow. Né. Qual o filme que você viu que você mais gostou? Qual o filme que eu vi que eu mais gostei? O Homem-Aranha é fora de casa. Hã? O Homem-Aranha é fora de casa. Ah, O Homem-Aranha é fora de casa. Não, na verdade... É longe de casa, né? É. Longe de casa. É, não. Foi Godzilla. Godzilla? É. Ah, o... Não é? Redos Monstros? Não, foi Shin Godzilla. Ah, Shin Godzilla. É, é o Godzilla japonês mais recente, sem ser o desenho animado. É. A gente recomenda que vocês assistam. Shin Godzilla. É, mas só que lembrando... O filme já passou no Japão. Então... É, tá na internet. Você pode achar na internet. É, pode achar. Você mais gostou? E gravar. Essa é a última. Qual o seu brinquedo favorito? Mostra. Tá bom, vou mostrar. Enquanto ele vai lá, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, né? Acompanhar a gente em redes sociais. Dá uma olhada lá nos nossos livros, nas nossas artes também. Certo? Clique lá pra pegar. Trouxe. Partilhar os vídeos também. Lego. Ah, seu Fabiano. Olha a nossa casa de Lego que eu fiz só com o Fabiano Netal. É. Então, o seu brinquedo favorito é Lego. É. E aqui está uma coisa recente que a gente fez de Lego, que é essa casa aqui. É. A gente fez assim. Eu fiz uma parte, ele fez outra e depois ele emendou as duas. É. É bem legal. E ó. As janelinhas abrem e fecham. As portas também. É. Estão todas fechadas. Mas ela abre e fecha. Ela abre e fecha. Aqui, aqui, aqui. Aqui uma aberta. Uma janelinha aberta. Tem outra aqui que eu sei. A portinha aqui. Abre e fecha também. Isso dá trabalho. A gente demora algumas horas fazendo. É. Mas é bem legal. É, mas é bem legal. Demora só uma hora pra fazer. Só uma hora? É. Ou duas. Ou duas. Ai, ai. Vamos agora para a parte do Roblox. É. Gente. Oi. Você é uma maravilha. Tudo bem com vocês? Sim. Iiii. Pronto. Gente, agora a gente está na parte do Roblox. E ó. Eu baixei o hack. Não é desse nenhum hack. Ai, é você? É, sou eu. Você mudou bastante desde a última vez. Ó. Ele está com armadura. Estou vendo. Armadura e rabo de cavalo. É. Aqui é o rabo de cavalo lá. Isso é grato, gente. Ó. É só se inscrever na barra de pesquisa Foxy Dreamer. Aqui, se vocês tiverem o Roblox, é, e algum aqui, ó. Vocês vão ver, se vocês tiverem o Roblox, que pode escrever Foxy Dreamer. Depois vocês vão ver e vocês podem pegar tudo de mim, que é grátis. Uhum. E ó. Pode ser sempre nessa página só. Clicar aqui, ó. E é. Perfil. É. Ó. Mas só que, sabe como é que eu consegui? Ficar assim? Como? Todas as coisas, quase todas as coisas que eu consegui, foi roubando coisa das pessoas do Roblox. Roubando? Roubando. Então... E elas ficam sem, é? Não. Elas ficam. Ah, então não é roubar. Eu sei. É muito mais copiar. É. Ó. Tá vendo todas as caras aqui? Eu não tenho Roblox. Mas só que vocês acham que eu tenho só porque isso aqui acha que é grátis. Uhum. Na verdade, isso não é grátis, é comprar. Mas só que é grátis. Eu só vi assim, ó. O cara tava assim. Hum. Eu vou comprar isso porque tá com o dinheiro de dinheiro. Vou comprar. Tá legal. Comprei. E aí, você pegou e copiou dele? É. Tá bom. É. E também... Meu personagem. Vamos dar um pouquinho pra fazer uma roupa de... Sabe o que é? Uma roupa de escalada, de fazer coisa. E eu já fiz. E eu já vi qual é o jogo que eu vou jogar. Eu nunca joguei. É sério. Eu nunca joguei. Eu não tô mentindo não. Mas é que eu nunca joguei. A armadura tava em cima, não foi não? Ah, você já tá com ela, né? É. Botou meu Godzilla. Seu Godzilla de estimação. É. Ó aqui como fica legal. 3, 2, 1, go. Vai ficar legal que eu sigo. Vai ficar legal. Ó. Companheiro Godzilla. Companheiro Godzilla. Aqui, ó. Como é legal Godzilla. E é grátis. Lembre, tudo que eu tenho é grátis. Nada é pago. Ah, isso aqui tá me é grátis. O sorriso. É. Isso aqui eu ganhei do nada. Isso aqui? É. Isso aqui. Quando eu entrei no jogo, vim pra cá, eu ia mudar meu personagem. E do nada. Apareceu. Do nada. E ó. O que acontece? Isso aqui, ó. É muito ruim. Isso é chato. Pode achar. Ó. A gente não tá interessado aqui. A gente tá interessado é aqui. Eu vou dizer como é que compra os Robux aqui, no Roblox. Primeiro você vem aqui, até aqui. Avatar. Ah, não. Já tá em Avatar. Depois você clica no botão verde. Vai pra loja do Roblox. Obter mais. Obter mais. Pronto. Tá. Depois que você entrar aqui, você vai ver uma página aqui, ó. Esse negócio aqui. Comprar Robux. Comprar Robux. Isso. Cada item desse custa alguns Robux. Alguns Robux? Nada não. Ó, 17 mil Robux pra aquele negócio ali. Aquelas espadas, 150. Eba, no. Eba, no. Eba. A fantasia de tubarão gato. É. No, no. A gente tá interessado aqui. Ó. Vai aparecer um Robux. Isso é pra comprar Robux. É, mas só que você não deixa eu comprar, né? Não. De jeito nenhum. Não compre Robux. 10 mil Robux. Você começa com 40. São... 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 5, 10, 20, 50, 100 reais. Gente, eu nunca compro Robux. 100 reais dá pra comprar 10 mil Robux. Sai, por quê? Porque se você comprar Robux... Você pode doar Robux. Você pode fazer um negócio. Tem que fazer um negócio na sua casa. Pode vir. Ladrão. Ladrão de Robux? Não pode vir ladrão pra roubar tudo. Ah, todos os Robux. É. Não. Ah, entendi. Dia de verdade. Pode pegar as informações e roubar a sua casa. É. Ah, tá. Por isso que você não deixa, né? Bom, sem falar também, eu não acho que seja um gasto muito legal, não. Ficar gastando pra ficar montando Avatar. Você acha legal? Não, é porque também serve pra pegar coisas de jogo. Hum. Como isso. Lembra daqueles jogos de construção? Dá pra você ganhar mais dinheiro com 2 a mais. Na verdade, 2x a mais pra você ganhar. Entendi. Entendeu? Entendi. Sim. Já mostrou aí como é que faz pra comprar Robux? É. Já mostrou como faz você pegar material de amigo seu de usar? Agora é hora de jogar. Deixa eu ver se tá aqui o jogo. Se não tiver. Jogo de desafio. Oh, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo. Aqui. Esse. Simulador de paraíso. Heaven Simulator. É, esse jogo. Sai quanto custa isso daqui? Isso o que? Isso daqui custa, sai quanto? 10 mil. É o capacete dele, é? É, isso custa 10 mil. 10 mil Robux. É. Você já jogou esse jogo antes? Não. Como é que você sabe que é bom? Não faço ideia, só vou pegar e... Bum. Tá bom. Se alguém já conhece esse jogo, o Heaven Simulator, coloca aí nos comentários pra dizer se é bom, se é ruim, se é péssimo, se é ótimo. Se vale a pena, se não vale a pena. Péssimo? Não precisa. Se eu esperar carregar, não demora não. Olha, um anjo. Um anjo, mulher. Heaven Simulator. Heaven Simulator. O que é o simulator? Simulador de paraíso. Ou de céu. Ei, o passarinho com a flor. Mágica. É um símbolo religioso. Olha, tem até musiquinha. Deixa eu tirar a música. Não, deixa a música. Ah, não. Só isso eu vejo a gente melhor. Ou da... Se não tirar a música, pode ter travas no vídeo. Entendeu? Ah, é? Olha que tinha a música. Ah... Não, nem tem silenciar. Não estou vendo silenciar aí. Configura assim. Não, aí é volume. Volume baixo. Aí, ó. Aqui, ó. Esse aí. Pronto. Aí sim, deixa assim, não. Sensitividade da câmera. Velocidade. 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 O que é isso? Tira os nomes dos participantes. Use the medical portion in order to become stronger. Use a porção mágica para ficar mais forte. É aquilo ali, o número 2, ó. O item 2, tá vendo? Uhum. É a porção mágica. Olha, outra pessoa ali fazendo nada. Bom, já que é simulador de paraíso, deve ser um jogo que você não faz nada, não. Ah, ué. Olha, você ganhou ponto, foi. Fazendo nada. Só correndo. É assim mesmo? Pula, rapaz. Ah, você tá tomando a porção para ficar mais forte. Cada vez que você toma a porção, você ganha um ponto, é? Ah, tá. Tá ficando mais rápida. Uhum. Olha, só o cachorro voando. Pulou. Parou no ar. Pulou, 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 caiu, 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 caiu. Olha seu amigo aí. Ih, ele te matou. Como é que ele te matou? Qual é que ele te matou? Ah, tá. Tem... Que é isso? Soco. Água, leite, biscoito, chocolate. É um refrigerante. Deve ser coisa que você pode comer, né? E ó aqui. O quê? Esse aqui. Ó, o cara vai te matar de novo. Ah, não. Ele vai te matar de novo. Eu não imaginei que no céu teria violência. Opa, aí. Isso é um simulador do céu, é? Ele vai te matar de novo. Esse cara é um invasor do céu. Olha. Batei em você outra vez. Tá bebendo a poção, é? Uhum. Tô com o mais alto. Poxa. Que cara malvado. O cara tá no céu por quê? E aqui? Moedas, renascer, pets e trilhas. Tem que comprar. Com robôs? Não sei. Ah, deve ser o dinheiro do jogo, né? Tem que ver onde é que tem o dinheiro do jogo. Onde é que tem a marcação do dinheiro do jogo. Aqui. Ah, é a moeda. Você tá com 22 moedas, energia 21. E nenhum renascimento. Primeiro, tem que ter só 200 moedas. Deve ser igual aquele outro jogo de corrida. À medida que você vai avançando e conquistando coisas, vai ficando mais rápido. Aquele jogo que a gente jogou junto. Eita, o cara bateu em você de novo. Esse cara tinha que ser expulso do céu. Ópa aí, fica parecendo um besouro. Perturbando os outros. Bateu, bateu. Eu bati ele também. Bosta. Ali foi outro cara. Isso é você tomando a poção. A poção de ficar mais forte. Ah não, velho. É, vem esse cara chato de novo. Que posto. Bom, pelo menos você tá ganhando moedas que eu tô vendo ali. Eram 22, agora tem 32. Pula. Aí você não vai conseguir não. Muito alto. Muito antes de se esconder nesse negócio não, velho. O cara tá batendo atrás de você. O cara é covarde, viu? Ele vai ser o comandante. Vai fazer o que com ele? Qual ele é de novo? Aqui, ó. Se você conhece esse jogador aqui desse jogo, por favor, dê um peteleco nele. Ele é muito malvado. Ele não merecia estar no céu. Onde que tá aquele negócio assim? O quê? Eu chamo ele cocô. O... É o diálogo? O negócio de chat? É. Boa. É o negócio assim? Assim? Eu não sei. Fica aqui que eu sei. Era covarde, viu? Cocô. Vai nascer alguém em cima de você. Já sei. Vou chamar ele de... Cadê? Aqui, ó. Dois vieram atacar você. Ó, eu vou chamar. Eu vou... Eles vão ver. Você vai brigar com eles? É uma pena que escolheu o jogo que você nunca tinha jogado. Então você entrou como novato. É noob. Ela está escrevendo no chat, né? Tá bom. E... Cadê o... D? Pronto. Eles vão ver agora. Deu, entra. Aqui, ó. Ué, não saiu nada? Saiu só um monte de... Diogo da velha. Toma essa, velho. Toma essa por conversa. Eu chamei ele de só... Vagabunda. Chamei disso. Você chamou o outro jogador de pirulito quebrado. Não, eu chamei de... De cocôzinho. Ah, que bosta. Ah, que bosta. Eu não me deixo fazer nada. Ah, ele fazia. Aí fazia... Pá, 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 pá. E aqui? E aqui? E aqui, velho. Ó. Ele falou... Ig? Acho que ele falou um palavrão também. Acho que o Roblox censura palavrões. Bu. Ele tá tentando te assustar, é? Ó, ele quer ficar seu amigo agora. Tá bom. Oi. Você... Será que ele tá falando em inglês? Você é... Você é o meu amigo. Escreve aqui. Tá. Deixa eu vir aqui pra escrever. Você é meu amigo, é isso? É, você. Já escrevi você. Ué, por que que não tá... Não aparece a palavra correta? Bom, amigo pelo menos apareceu. Na caixa de diálogo. Palavrão, palavrão? Eu não sei. Eu acho que a palavra, quando tá escrita errada, não vai. Bom, acho que já deu tempo do vídeo. É. A gente vai continuar tentando conversar com esse cara, pra ver se a gente entende porque que esse cara é tão malvado que foi pro céu. Está no céu. Ó o cavalo. O cavalo não. O cachorro flutuante. Olha pra ali. É, o cachorro flutuante é isso daqui. Aqui, ó. É o pet dele, né? É custar isso. Ah, é um mil e quinhentos dinheiros do jogo. Bom, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam e dê o like aí. E dê sugestões de novos vídeos. Se quiser saber mais coisas também sobre a gente, é só perguntar. Até o próximo. Dá tchau aí, vai. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.